O tema hoje é plano de batalha para lutar por sua família. Diga comigo, um plano de batalha para lutar por minha família. Mas fale com vontade, diga plano de batalha para lutar por minha família. Se estamos em guerra, preste atenção, se estamos em guerra, nós precisamos de um plano para enfrentarmos essa guerra. Nós precisamos de estratégia para enfrentarmos essa guerra. Ninguém entra em uma guerra sem um plano estratégico. Porque se entrar, é fracasso na certa. Então nós precisamos ficar muito atentos. Eu quero dar hoje quatro planos, quatro estratégias para você vencer em família, para você lutar por sua família. Você vai precisar desse plano de batalha. Primeiro plano, anote. Examine as manchas. Qual que é o primeiro plano? Até agora você não entendeu nada, mas você vai entender. Examine as manchas. Por isso que eu quero muito a sua atenção. Você não pode se distrair. Para lutar por sua família, você precisa de um plano de batalha. Agora, preste atenção. Quando Deus prometeu aos israelitas que um dia conquistariam a terra de Canaã, ele também assegurou que eles viveriam em lares que haviam sido construídos. Veja algumas instruções que Deus deu a Moisés e Arão sobre esses lares. Não sei se você sabe, o povo estava sendo escravizado no Egito por 400 anos. Escravo, minha gente, não tem nada. Escravo não tem direito nem sobre os seus filhos. Então, eles estavam sendo libertos do Egito sem nada. Pobres, pobres, pobres de marré, marré, marré. Você disse que é pobre, mas você tem uma casa, você tem uma bicicleta. Você pode comprar roupa, você tem um salário. O escravo não tem nada disso. Então, preste atenção. Deus nunca faz nada pela metade. Quando Deus disse que ouviu o clamor do seu povo no Egito, Deus preparou todo o cenário para eles. Não é só tirar da escravidão e se vira. Não. Deus disse, olha, vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel. Vocês vão colher o que vocês não plantaram. E tem um detalhe, vocês vão morar em casas que já foram construídas. Então, vamos a Levíticos, capítulo 14, versículo 37 ao 42. Nós vamos entender essa instrução. Que Deus deu a Moisés e Arão. Levítico 14, versículos 37 ao 42. Anote por gentileza. Ele disse assim. Examinará as manchas nas paredes. E se elas forem enverdeadas ou avermelhadas. E parecerem mais profundas do que a superfície da parede. O sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por sete dias. Essa é a primeira instrução que Deus dá. Ok? E ele continua. No sétimo dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhadas pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. A coisa é séria. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras. E rebocarão a casa com um barro novo. Em resumo, Deus está dizendo ao povo. Examine as manchas da parede. Diga comigo, examine, mas fale com vontade, diga, examine as manchas da parede. Pastor, que manchas são essas? Quem quer aprender? Só alguns. Quem quer aprender? Então eu vou falar para quem quer aprender. E quem que não quer aprender, vai aprender na marra agora. Amém? Não vai fazer igual aqueles meninos birrentos. Dizem, eu não quero ouvir. E coloca a mão no ouvido. Não, não, não. Você não é menino. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu só ficava no videogame. Eu só ficava empinando pipa. Eu só queria o que era gostoso. Mas agora eu sou adulto. Agora eu recebo confronto. Agora eu quero a verdade. Eu quero mudança. Eu quero crescer. Eu quero aprender. Eu quero o melhor de Deus para mim. Quem está me entendendo, diz amém. Amém? Então vamos lá. Que manchas são essas? Algumas das casas naquela área foram infectadas por uma praga de lepra. Os estudiosos acreditam que era uma consequência da idolatria predominante praticada pelos proprietários originais daquela casa. Preste atenção. Quando as nações pagãs souberam da fuga dos israelitas do Egito. E como Deus milagrosamente os ajudou a escapar pelo Mar Vermelho. Eles ficaram com medo. E eu e você ficaria também. Não eram três pessoas. Trinta pessoas. Vinte pessoas. Cinquenta. Eram quase três milhões de pessoas. Preste atenção. Eles saem milagrosamente. São libertos do Egito. Eles chegam na frente do Mar Vermelho. Preste atenção. E Deus abre milagrosamente o mar. Atrás. Vem Faraó com a sua carruagem. Vem um exército enorme. Querendo destruir o povo de Israel. Deus abre o mar. O povo atravessa seco. Quando eles chegam do outro lado. Que eles olham para trás. Quem está no meio do mar. Em terra seco. O exército de Faraó. E o mar se fecha. Todos morrem afogados. Fala comigo. Pensa comigo. É assustador? Sim ou não? O que você pensa? Esse povo tem todo o poder. Os deuses. Não é assim que os não crentes dizem. Os deuses estão com esse povo. Quando eles chegarem na nossa terra. No nosso povoado. Na nossa cidade. Eles vão destruir tudo. Eles vão pegar todos os nossos bens. Então esse povo. O que eles fizeram? Eles abandonaram as suas casas. Com medo. Pegaram as suas famílias. E saíram. Vazaram. A terra. A cidade. Ficou vazia. Somente as casas. E é nessas casas. Preste atenção. É nessas casas. Que o povo de Israel. O povo de Deus vai habitar. São casas que já estavam construídas. Eles imaginaram que o povo de Israel. Iria aparecer e conquistar todas as suas terras. Na esperança de proteger suas posses mais preciosas. Os ídolos feitos de prata e ouro. Eles enterraram essas estátuas nas paredes. Sob o piso e atrás das pedras em suas casas. Quando os israelitas se aproximaram. Deus advirtiu as pessoas para examinarem as paredes. Se aparecessem manchas vermelhas ou esverdeadas. Era um sinal de que a casa estava o quê? Contaminada. A casa estava o quê? Contaminada. Não se tratava. Preste muito bem atenção. Não se tratava de algo possível de ser retirado com água ou sabão ou alvejante. Não era isso. Seria uma questão espiritual. E precisava ser tratada de forma espiritual. É importante nós entendermos isso. Tem coisas na nossa vida. Na nossa família. Que é altamente espiritual. E aquilo que é espiritual tem que ser tratado de forma o quê? Espiritual. Nós precisamos encontrar o equilíbrio da fé. Nós não podemos ser tanto Maria. E nem tanto Marta. Preste atenção. Marta está preocupada somente com as coisas naturais. Com a comida. Marta está preocupada com o sofá. Com a casa. Marta está somente preocupada com os afazeres do dia a dia. Com o natural. Maria, por sua vez, está somente preocupada com o espiritual. Maria, ela está só aos pés do Senhor. Ela que só quer ficar dentro da igreja. Ela só quer adorar. O ponto de equilíbrio está em algum lugar entre Marta e Maria. Quem está me entendendo diz amém. Eu já vi pessoas perderem o emprego. Perderem a oportunidade de negócio. Por causa de querer ser só Maria. Querer falar de Jesus o tempo todo dentro da empresa. Querer toda hora uma folga para participar de algum evento da igreja. Calma. Precisamos de equilíbrio. Nós precisamos do emprego. E nós precisamos também da vida espiritual. Onde está o ponto de equilíbrio? Quem está me entendendo até aqui diz amém. Então vamos lá. Deus não queria que seus filhos vivessem em lares espiritualmente condenados. A primeira tarefa deles no plano de batalha era a seguinte. Avalia, avaliar as condições da casa. Diga comigo. Outra vez. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga. Avalie as condições da sua casa. Falou? Eu não estou falando. Preste atenção minha gente. Eu não estou falando de tapetes desbotados. Do sofá novo. Ou da pintura descascada da casa. Estamos falando da condição espiritual da sua casa. Como está a condição espiritual da sua casa? Ela está impregnada de amargura? Você sabia que tem lares que nós entramos e a gente percebe a amargura no ar? A sua casa está impregnada de raiva. Você está com raiva do seu marido. Seu marido está com raiva de você. Os filhos estão com raiva dos pais. E os pais estão com raiva dos filhos. É a nora com raiva da sogra. É a sogra com raiva da nora. É o cunhado com raiva do outro cunhado. E por aí vai. Você, a sua casa, está impregnada de raiva? São perguntas. A sua casa está impregnada de muita gritaria. Você não sabe conversar, dialogar normal com ninguém. Você explode facilmente. Você sai gritando facilmente com seu filho, com a sua filha. Você até diz, eu já perdi a paciência com você. Eu não sei o que eu faço com você. Eu não sei onde eu estava com a cabeça no dia que eu gerei você. Maldita hora que eu casei com você. Você grita o tempo todo. A sua casa está impregnada de gritaria. A sua casa está cheia de batidas de porta. É gente nervosa para todos os lados. Entra no quarto nervoso, bate a porta. Vai no banheiro nervoso para não ouvir a instrução. Bate a porta, vai para a cozinha, bate a porta. Todo mundo batendo a porta com raiva. Como está a sua casa? Na sua casa tem brigas constantes? Não estou falando desentendimento. Eu estou falando brigas constantes. Como está a sua casa? Se você disser sim, se você disser sim, a qualquer uma dessas questões, considere como manchas em suas paredes. Nenhuma família, preste atenção, nenhuma família é perfeita. Estresse, tensão e conflitos são comuns em todas as famílias. Seu ambiente familiar nem sempre ficará cheio de sorrisos, risadas e abraços ao nascer do sol, ao nascer ao pôr do sol. Nem sempre. As manchas que Deus quer que você remova é a constante briga que está prejudicando os seus relacionamentos. A batalha é interminável entre você e seu filho rebelde. As semanas que passam em que você e seu conde mal falam um com o outro. As acusações injustificadas que saem de sua boca e abrem outra brecha em seu relacionamento já fragilizado. São essas manchas. Se isso soar esmagador para você, meu amigo, minha amiga, coragem. Fala para a pessoa que está ao seu lado, coragem, não desista. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus pode limpar sua casa. Eu vou repetir. Jesus pode limpar sua casa. Aleluia. Fala para o seu irmão e diga, Jesus. Mas enche a boca para falar de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Diga, Jesus pode limpar sua casa. Aleluia. Ele pode, ele quer. Basta você dar espaço para ele. Mas primeiro você tem uma coisa para fazer. O que eu tenho que fazer, pastor? Se você deseja ser vitorioso na luta pela sua família, é hora de assumir a responsabilidade. Assumir, diga comigo, assumir a responsabilidade. Se você deseja ser vitorioso na luta pela sua família, é hora de você assumir a responsabilidade. No casamento existem papéis diferentes. Os dois são iguais. Os dois são iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Mas existem papéis diferentes. O marido tem o seu papel no lar. E a mulher tem o seu papel no lar. Os dois são extremamente importantes. Se um negligenciar o papel, vai ter problema no lar. Então, marido, assuma as suas responsabilidades. Não diga, o filho é seu, cuide você. Não, é o nosso filho. Não diga, o seu dinheiro, o seu salário, esse é o meu. Não, é o nosso. Vocês são uma só carne. Não diga qual a sua senha. É a nossa senha. Todos têm que saber a senha. Assuma a responsabilidade. O filho está rebelde? Chama para conversar, marido. Eu quero aqui até abrir um parênteses para parabenizar você, mãe. Que infelizmente não tem um marido ainda. Que você tem sido uma guerreira. Você nunca vai conseguir substituir 100% o papel de um pai. Porque você é mulher. Você nasceu para ser mãe e não pai. Inclusive, se você é mãe solteira. E não está se relacionando com ninguém. Busque um homem que inspira você como pai. E peça a ele para ser o pai. Agir como o pai do seu filho. Para ir tomar um sorvete. Para ir passear, pedalar. Todo filho, seja homem ou mulher, precisa de um pai. Você sabia? Você sabia? Que 80% do que somos na vida. Depende 80% do que o nosso pai nos ensinou. Nosso pai nos ensinou. O pai, não a mãe. Para sermos alguém de sucesso na vida. Nós dependemos 80% do pai. E 20% da mãe. O que a sociedade faz? Separa os pais. E geralmente, a criança fica com as mães. Aí ela diz, não. Eu sou o pai e a mãe desse menino. Você é a mãe. Você nunca vai conseguir ser o pai. Eu te admiro. Eu te respeito. E oro por você. Parabéns. Que você não abandonou sua criança. Mas esse menino, essa menina, precisa de um pai. Tudo bem até aqui? Jesus pode limpar a sua casa. Mas você precisa assumir as responsabilidades. Você mãe, assuma a responsabilidade de mãe. Assuma a responsabilidade de mulher, de esposa. Você, marido, assuma a responsabilidade de esposo e de pai. Aí Deus vai lutar por você. Aí Deus vai lhe dar vitória. Pense sobre essas questões. Por favor. São perguntas. Primeiro. Você está comprometido acerca de suas atividades? Você está comprometido com o seu trabalho? Você está comprometido com a sua igreja? Você está comprometido com a sua palavra? Você está comprometido com as suas alianças? Segundo. Você está comprometido acerca das pessoas com quem se relaciona? Terceiro. Trabalhar. Sair depois do trabalho. Ir para o futebol. Se torna mais importante do que passar tempo com Deus. O que é mais importante para você? O entretenimento? Ou passar tempo com Deus? Com a sua família? Você sabia que passar tempo com a sua família de qualidade? É glorificar a Deus? É adorar a Deus? Foi Deus que instituiu a família. Eu sei que para nós homens que somos muito ativos. Corre para lá e para cá. Às vezes pode parecer uma perda de tempo estar com a família sem aparentemente fazer nada. Mas você pode achar que não está fazendo nada, mas você está fazendo muito pela sua família. Você está tentando, preste atenção. Você está tendo conversas com amigos que muitas vezes se transformam em fofocas? Na igreja, na igreja, na igreja, no hall de entrada da igreja, na livraria, no estacionamento. Você tem tido isso? Porque nós, todos nós, estamos sujeitos a isso. Todos nós. Você tolera rebelião? Você vê que lá na empresa tem um grupo de funcionários, de colegas fazendo um montinho, para passar o seu patrão para trás. Estão tentando montar uma outra empresa do mesmo segmento, pegar os clientes, ou então estão combinando de sair junto, colocar a empresa no pau, e você está lá no meio, você está ouvindo, você está... Você consegue tolerar a rebelião? Porque se você consegue, não reclame quando seu filho se rebelar contra você. Se você tolera a rebelião, não reclame quando a sua esposa, do nada, chegar para você e dizer, eu quero separação. Você vai dizer, mas como assim? Eu dou tudo para ela, pastor. Não deixe faltar nada. Você esqueceu que lá na empresa, na igreja, em algum lugar, você tolerou a rebelião. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. A disciplina é inexistente em sua casa. Ninguém tem disciplina na sua casa. Seus filhos fazem o que querem. Acordam a hora que querem. Você não dá satisfação de nada para ninguém na sua casa. Sua esposa não sabe quanto você ganha, não sabe onde você trabalha. Quando ela pergunta alguma coisa para você, você é estúpido. E vice-versa. Ninguém tem disciplina na sua casa. Gasta quanto quer. Come à vontade. Você faz a compra do mês. As crianças vão lá e em um dia, come todas as bolachas de um mês inteiro. Está rindo? Mas acontece. Na hora do almoço, a sua esposa diz para a criança. Não, agora é a hora do almoço. Você não pode comer doce. Aí você vai lá, pega a criança e dá doce para ela, você pai. Você está ensinando uma criança a crescer sem disciplina. A indisciplina é inexistente. A disciplina, melhor, é inexistente em sua casa. Você permite que seus filhos vão para festas pagãs. Ou durma fora sem verificar onde eles estão. Ou se algum pai está presente. Você está pesquisando coisas na internet que você sabe que não deveria? Uma pergunta. Você está pesquisando coisas na internet que você sabe que não deveria? Você está proferindo bênçãos ou maldições sobre a sua família? É uma pergunta. Você está proferindo bênçãos ou maldições sobre a sua família? Outra pergunta. Os vícios apodrecem a sua casa? Você ou alguém da sua família tem algum tipo de vício que está apodrecendo a sua casa? Penúltima pergunta. Você luta com a falta de perdão? Você tem dificuldade de perdoar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais? Última pergunta. O álcool ou qualquer outra substância ilícita ou não tem poder sobre você? Você diz, pastor, isso aqui me domina. Quem sabe pode ser uma Coca-Cola. É sério, eu não estou brincando. O café. Café é lícito. Não é pecado tomar café, mas ele está dominando você. Pão. Você está parecendo um boi. Eu não vou falar o outro, né? Porque senão fica parecendo... Mas o contrário do boi você já sabe, né? Mas, pastor, eu não consigo. Eu como um, pastor. E depois, ao segundo, ao terceiro, quando eu vejo, eu como seis pão. Fala até o português errado de tanto vício. É sério. Você está com problema de saúde. Você prefere tomar remédios? Para baixar o colesterol? Para tirar a gordura da veia do coração. Mas você não se controla quando vai no churrasco. Isso é pecado. O seu corpo não é seu. Ele é o templo do Espírito Santo. Você é a propriedade exclusiva do Deus vivo. Você é a nação santa. Você é a menina dos olhos de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você não pode estar em qualquer lugar. Você não pode habitar em lugares contaminados. Você não pode estar em casas contaminadas. Você não pode ter amizades contaminadas. Você não pode ter conversas contaminadas. Você não pode ter pensamentos contaminados. Você é santo assim como o seu Deus é santo. Quem recebe essa palavra? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Remova as manchas. Remova as manchas. Defina um padrão certo em sua casa. Diga, eu vou definir um padrão certo na minha casa. Você não pode nem exigir nada da sua família. Porque não tem padrão. Não tem disciplina. Você não pode exigir algo de certo de alguém se você não deu instrução. Você não pode. Livre-se da sujeira e das conversas fiadas. Fique atento ao que está acontecendo com seus filhos. Permita que Deus limpe seu espírito e liberte você. Que Ele remova a amargura e a substitua por alegria. Que Ele remova a raiva e substitua por paz. Que Ele remova o desprezo e substitua por amor. Deus pode pegar sua família destruída e uni-la novamente. Eu vou repetir. Deus pode pegar sua família destruída e uni-la novamente. Em nome de Jesus. Até aqui foi a introdução. Fique em pé, por favor. Vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando de ser... De construir uma família. Tudo isso é muito sério. Só que nós não... Muitos não tiveram nenhuma revelação do que é ser igreja. E do que é constituir uma família. Mas nessas duas... Nessas três últimas mensagens. O Senhor está nos levando para um novo nível. O Senhor está nos levando para um lugar mais elevado. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para todos nós. O Senhor tem coisas maravilhosas para todos nós. Mas não dá para entregar do jeito que estávamos. Não dá para entregar do jeito que estávamos como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filhos. Não dá. O Senhor está nos lapidando nesses dias. O Senhor está nos purificando como casal. O Senhor está nos purificando como homem, como servo. Pai, em nome de Jesus, traz revelações profundas ao coração dos meus irmãos. Pai Santo, se alguém ainda está com o seu consciente ou inconsciente bloqueado. Na autoridade do teu santo nome. Eu aplico o sangue precioso do Senhor. Que foi derramado da tua cabeça por aquelas coroas, aquela coroa de espinho. Eu aplico o teu sangue derramado sobre a cabeça desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente. E declaro eles absorvendo toda a revelação do alto. Para que eles possam viver o melhor do Senhor nessa terra. Pai, eu ordeno a todo o principado e potestade. Que bata e retirada agora deste lugar. Em nome de Jesus, e vá para o abismo. E convido legiões de anjos, legiões de anjos celestiais. Que venham para este lugar. Que cerquem este lugar. Que cerquem a nossa casa, nosso patrimônio, nossos filhos, nossos descendentes. Nós invocamos a tua bênção. Nós invocamos a tua presença. Nós invocamos a tua nuvem de glória. Nós invocamos o melhor dos céus. Aleluia. Nós invocamos a tua presença eterno. Para este lugar. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. E prometemos, nos comprometemos. A ser melhor pai. A ser melhor marido. A ser melhor esposa. A ser melhores filhos. Em nome de Jesus. Adeus toda glória. Amém e amém. Aleluia. Tome seu assento, por gentileza. Depois dessa oração. Eu quero te dar três instruções. Três instruções. Para começar a remover as manchas da sua casa. Até aqui você entendeu o que são as manchas? Tudo bem? Diga amém se você entendeu. Beleza. Então agora eu vou te dar três instruções. Para você remover as manchas da sua casa. Primeiro. Unge a sua casa. Ungir a casa. Quando você unge a sua casa e sua família. Você está dizendo ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo no seu lar. Segundo. Declare bênção sobre a sua casa. Declarar sobre a sua casa. Este é um dever nosso. Aqui está uma boa dica de palavra para você declarar sobre a sua casa. Números. Capítulo de número 6. Versículo 24 ao 26. Diz assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti e o seu rosto e te dê a paz. Declare isso sobre a sua família. Fale isso para os seus filhos antes deles dormirem. Dê um beijo nos seus filhos. Abençoe os seus filhos. Antes de trabalhar. Se os seus filhos estão dormindo, vá lá no quarto. Se é menina, já é adolescente, bate no quarto. Peça licença. E dê um beijo. Abençoe a sua filha. Diga o tempo todo para os seus filhos e para as suas filhas que você o ama. Eles precisam dessa afirmação. Se você não falar para os seus filhos que você o ama. O traficante vai falar. E depois que ele terminar de falar, ele vai dizer, cheira isso aqui. Ele vai falar, usa isso aqui. Se você não falar para o seu filho que você o ama, a prostituta vai falar. Se você não declarar. Se você não for intenso nas suas declarações para os seus filhos. Alguém vai ser. A mídia vai ser. A sociedade vai ser. O YouTube vai ser. Você já percebeu como os nossos filhos falam dos YouTubes? Como se fossem amiguinhos. O Isaquio fala o nome de alguns e eu digo, quem é? Pai, fulano pai. Pô, pelo amor de Deus. É como se morasse do lado de casa. Eu preciso ser mais presente na vida do meu filho do que os YouTubers. Os meus filhos precisam conhecer mais a mim do que Lucas Neto. É, você está dando risada, né? É verdade. A sua filha precisa conhecer mais você e a sua história do que qualquer outro YouTuber aí. Então, declare bênção sobre a sua casa. Declare amor sobre a sua esposa. Ah, pastor, mas no dia que eu casei eu já disse que eu amava. Não, claro disso, cara. Declare. Não só declare, mas demonstre. Surpreenda a sua esposa. Mesmo na dificuldade, faça de tudo para ela andar bonita, bem arrumada. Não existe mulher feia. Existe mulher mal cuidada e mal amada. Eu já passei por várias crises financeiras na minha vida. Em 2001 foi uma delas, uma das maiores. A minha esposa chegava ao final de semana e dizia Ah, acho que não vai dar para ir ao salão fazer a unha. Porque nós estamos apertados. Eu fazia questão, eu fazia um bico, eu fazia alguma coisa. Mas eu levantava o recurso do salão. Ela ia arrumar o cabelo e fazer a unha. Até mesmo porque eu sei das minhas tentações. Se eu não a vejo, é bonita, bem arrumada dentro de casa, ao meu lado. Eu posso ser cobiçado por outras que não são minhas, que estão bem arrumadas. E isso não só sou eu, qualquer homem. Então é melhor você ver a sua bem arrumada. É melhor você ver a sua esposa cheirosa. Ainda que isso lhe custe mais uma hora de trabalho por dia. Uma hora extra por semana. Mas vale a pena você fazer. É melhor a sua barba crescer uma semana, do que a sua esposa ficar feia por uma semana. Porque homem, por mais que se arrume, né? É a mesma coisa. E dá para fazer a barba em casa. Eu faço a minha em casa. Eu tenho toda essa barba em casa. Mas mulher não. Quando ela coloca um brinco. Passa um batom. Pinta uma unha. E agora tem uma unha que é postiça. É gel. O negócio fica chiquérrimo. Amém? Tem artifícios para o cabelo. Ninguém precisa mais ter cabelo duro. A não ser que queira. Não, tem gente que ama. É estiloso. Eu vejo algumas. Eu admiro, ué. Se a pessoa admira, gosta, beleza. Show de bola. É lindo. Não estou falando que é feio. Mas você não vai ficar andando revoltada. Não, ué. Vai lá no salão. Você não gosta. Mas se você gosta, arruma. Deixa bonito. Faz uma arte. É, ué. É artístico. O importante é você ser feliz. Amém? Feliz sem pecar. Feliz sem entristecer o Espírito Santo. Então preste atenção. Invista na sua esposa. E a terceira dica que eu quero te dar. Sirva a comunhão em sua casa. Servir a comunhão em sua casa. Uma refeição. Segunda estratégia. A primeira estratégia é remova. A primeira estratégia é remova. A primeira estratégia é remova. As manchas. Segunda estratégia. Anote. Comprometa-se com os seus compromissos. Comprometa-se com os seus compromissos. Se você quer paz em sua casa. Se você quer um casamento duradouro. Se você quer uma geração de família. Que a sua geração de família continue servindo ao Senhor. Comprometa o seu caminho em Deus. Tem gente se comprometendo com o time de futebol. Nada contra o time de futebol. Eu torço pelo time. Eu tenho camisa do meu time. E uso camisa também de qualquer outro time. É só me dar o original. Eu não tenho esse problema. De vez em quando eu estou com a camisa do Santos. Que o Tiago me deu. Bonita. Do Santos. Do São Paulo eu não tenho porque nem o São Paulino me deu. São todos assim. Mas eu já tenho do Corinthians. Também eu uso. Amém? E se me der do Palmeiras original. Eu também uso. O Isaquio não vai gostar muito. Mas eu uso. Não tenho esse problema não. Mas comprometa-se com os seus compromissos. Se comprometa com Deus homem. Se comprometa com Deus mulher. Não vacile em sua fé. Não negocie em seus padrões. Defina as prioridades certas para você. E para a sua família. Defina. Jeremias. Capítulo 6. Versículo 16. Diz assim. Ponha-se nas encruzilhadas. E olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Siga-no. E acharão. Descanso. Ei. Deus tem descanso para você. Na sua família. Não é para você viver estressado. Na sua casa. Preocupado. Se o marido está traindo. Se o filho está em lugar errado. Se a filha está em algum outro lugar errado. Não. Deus tem descanso. A sua família é lugar. O seu lar é lugar de descanso. De refrigério. O seu lar tem que ser um verdadeiro pedacinho dos céus. Quando você reúne a sua família. Seus filhos. Sua esposa. É para vocês se alegrarem. É para vocês terem prazer. É para vocês sorrirem em volta da mesa. No sofá. Na frente da televisão. Comendo pipoca. É para vocês se alegrarem em uma viagem. Não é para ter briga. Discórdia. Deus tem descanso para você. Mas você tem que procurar pelos caminhos corretos. Você tem que procurar pelos caminhos direitos. Você tem que chegar em uma encruzilhada. Não sabe para onde ir. Você diz. Ei. Onde que está o caminho do amor? Ei. Onde está o caminho da paz? Ei. Onde está Deus? Onde a igreja é a vida triunfante? Onde é o dia da consagração? Onde é o dia do culto? Da celebração? Ei. Eu quero Deus para a minha família. Você vai encontrar descanso para a sua família. Ao criar sua família. Estabeleça em seu coração que vocês, seus entes queridos, estarão sendo sempre comprometidos com Deus. Vocês irão à igreja juntos. Vocês irão à igreja juntos. Lerão a Bíblia juntos. E serão uma família honrada por Deus. Vamos declarar no 3? Bem forte. 1, 2, 3. Amém. Coloca na primeira pessoa. E no final você vai aplaudir o Senhor por isso. Você vai dizer. Eu vou ler. Eu vou à igreja junto com a minha família. Eu vou ler a Bíblia junto com a minha família. Aleluia. E nós seremos honrados por Deus. Quem entendeu? Diz amém. No 3 bem forte. 1, 2, 3. Amém. Amém. Para ensaio foi mais ou menos. Para ensaio foi quase que péssimo. Vamos forte no 3? Bem forte. Vocês aprenderam. O ensaio foi bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos animar vocês. 1, 2, 3. Amém. Amém. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês podem brigar. Podem brigar. Podem fazer barulho. Sem florescer. Fazer bico. Ficar amargurado. Ou falar más palavras um com o outro de vez em quando. Mas quando tudo estiver dito e feito. Determine permanecer em compromisso com Deus. Lembre-se de quem está do lado de vocês. Lutará por vocês. E sempre seja rápido em perdoar. Porque ninguém é perfeito. Tem dia que a mulher não está bem. E homem, se você não conseguiu discernimento. Peça a Deus, velho. Se você observa a sua esposa. Tem dia que você percebe. Poxa, ela está hoje, velho. Se eu perguntar alguma coisa. Eu posso morrer hoje. Você percebe. No café. Em algum momento. E aí você, ó. Recua. É melhor recuar. Tem hora que é melhor. É ou não é, Tiago? É melhor. Aqueles dias, sabe? Que eu não sei que dias são esses. Porque a coisa já acontece há 30 anos, velho. Todo mês. E todo mês ficar de pá virada. Eu acho que é frescura. Cadê as mulheres aí? Preste atenção. Mas pode ter. Mas você tem que estar pronto para perdoar. Tem que entender que Deus permanece na sua família. A maioria de nós conhece um homem chamado Davi. A mensagem hoje é um pouco longa. Mas é necessária. Ok? A maioria de nós conhece um homem chamado Davi. Quem já ouviu falar do rei Davi? Davi é um homem considerado segundo o coração de Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 22. Deus tinha muitas coisas boas a dizer sobre este homem. Embora ele não fosse um homem perfeito. Mas nem sempre entendia as suas prioridades. Às vezes ele ficava meio confuso. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Agora veja este versículo a respeito de Davi que Deus escreveu. Olha o que Deus falou a respeito de Davi. Primeiro reis. Capítulo 15, versículo 5. Agora nós vamos nos aprofundar mais. Nós vamos decolar um pouco mais alto. Se prepare. Primeiro reis 15, versículo 5. Diz assim. Pois Davi fizeram o que o Senhor aprova e não deixaram de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor. Durante todos os dias da sua vida. Vírgula. Exceto no caso de Urias, o Itita. Preste atenção. Por que Deus coloca uma vírgula e diz. Exceto no caso de Urias, o Itita. Vamos entender um pouco quem era Urias. Ok? Urias foi um dos guerreiros de Davi. Ele foi até listado na genealogia de Jesus como marido de Betseba. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não só teve um caso com a mulher de Urias, a Betseba. Como também planejou matar Urias para cobrir a sua própria falha. Agora preste atenção. Havia algo sobre Urias a qual Deus ficou tão atraído e não pôde ignorar. Havia algo na vida de Urias que impressionou a Deus. Preste atenção. Depois que Urias morre, Betseba fica viúva. A viúva pode casar com qualquer outro homem. E ela casou com o rei. Só que para Deus. Preste atenção. Para Deus. Davi nunca foi casado com Betseba. Para Deus. A vida inteira de Betseba. O marido dela era Urias. Por que? Vamos aprender? Quem quer aprender? Isso é muito importante. Isso vai mudar sua história. Vai mudar sua vida. Isso vai levar você a prosperidade. Vai levar você a um nível espiritual tremendo. Urias tinha um espírito de lealdade. Lealdade. O Urias tinha o quê? Urias tinha o quê? Um espírito de lealdade. Isso é tudo que Deus quer encontrar em você. Um espírito de lealdade. As pessoas hoje, quando elas querem ser desleal com alguém. E esse alguém ajudou muito. Elas até usam a seguinte expressão. Eu gosto muito do Marcelo. O Marcelo é como um pai para mim. Ele me ajudou muito. Tudo que eu sou eu devo ao Marcelo. Mas. Aí entra a deslealdade. Mas. Não dá para caminhar mais junto. Mas isso, isso e isso. Não. O Urias não fez isso. Vamos aprender com o Urias. Creio que é por isso que Deus continuou a mencioná-lo repetidas vezes. Lealdade ou comprometimento é um conceito poderoso. Lealdade ou comprometimento é um conceito poderoso. Nós também pressionamos a Deus quando estamos comprometidos com Ele. Com a igreja, com o nosso casamento e com os nossos lares. Todos nós sabemos que Davi teve um caso com Betseba. Você pode ler em 2 Samuel capítulo 11. Ela ficou grávida no primeiro encontro. Imediatamente Davi imaginou uma solução para esse erro. Ele iria cobrir o que havia feito. Ele mandou chamar o Urias que estava no campo de batalha. E ele disse para o Urias o seguinte. Você lutou muito, cara. Você precisa de uma pausa. Você precisa de um descanso. Quem é casado sabe. Você está um mês fora de casa. Dois meses fora de casa. No meio de um monte de homem. Quando você voltar para casa. O que você tem em mente? Um belo banho. Aquela janta gostosa que a esposa vai preparar para você. E depois brincar com a esposa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus dos homens? Amém. Agora apareceu homem na igreja. Então ele imaginou. Ele está lá secão. Subindo nas paredes. Eu mando ele voltar. Ele vai se sentir honrado. E vai para a galera. Só que ele não sabia que Urias era leal. Com seus companheiros de guerra. Com o rei. Com Deus. E com a sua família. Então preste atenção. Você lutou muito por mim. Disse Davi a Urias. Por que você não faz uma pausa? Vá para casa e fique com sua esposa. Davi achava que tinha tudo planejado. Mas ele não percebeu. Que Urias era um homem de lealdade. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Seja uma pessoa leal. Seja uma pessoa de lealdade. O Urias não foi para casa coisa nenhuma. Ele se sentiu culpado. Porque os seus companheiros estavam lutando na linha de frente. E ele não estava com eles. Ele dormiu perto da porta do palácio com os servos do rei. O rei tentou novamente no dia seguinte. Na noite seguinte. Davi deixou o homem bêbado. Davi deu vinho para o cara. Deixou o cara embriagado. Esperando que a bebida o fizesse se sentir apaixonado. Estimulado a ir para casa e dormir com a sua esposa. Mas isso também não aconteceu. Muito engraçado. Não aconteceu. Agora segura isso aqui. Pelo amor de Deus. Urias tinha mais convicção quando estava bêbado. Do que a maioria das pessoas sóbrias. Vou repetir. Urias tinha mais convicção da sua lealdade. Do seu comprometimento. Da sua fé. Quando estava bêbado. Do que a maioria das pessoas sóbrias. Como explicar isso? Só pode explicar de uma única maneira. Um espírito de lealdade. Diga. Deus. Me dá esse espírito. De lealdade. Urias era um homem comprometido. Urias era leal no campo de batalha. Em sua casa. E em suas convicções com Deus. Urias era leal no campo de batalha. Você tem que ser leal no seu trabalho. Viu? Você tem que chegar no tempo certo. E trabalhar as horas que você é pago para trabalhar. Se você para para atender o WhatsApp. Na hora que você está trabalhando. Você está sendo desleal. Ah pastor. Mas é coisa da igreja. É de Deus. Mas Deus não quer que você faça isso. E Ele não recebe isso. Na hora do seu trabalho. Você está ganhando para trabalhar. O seu patrão não está te pagando. Para você ficar nas redes sociais. E se o seu horário é das oito da manhã. Às cinco da tarde. Não pode parar dez para as cinco. A não ser que a empresa autorize. Porque tem empresa que autoriza. Pare dez minutos antes. Para na hora certa bater o cartão. Caso contrário. Você está sendo desleal. Você está vendo alguém fazer um moti. Contra o seu líder na empresa. Contra o seu líder na igreja. E você não fala nada. Você está sendo desleal. Você está sendo conivente com a rebelião. Ah pastor. Mas eu não quero me meter na confusão. Você quer ficar livre de confusão. E com espírito de deslealdade. Ah mas eu não quero dar nome aos bois. Então fique com a deslealdade. Porque o leal não esconde nada. Um marido leal. Não esconde nada para a esposa. Uma esposa leal. Não esconde nada para o esposo. Filhos leais. Não escondem nada para os pais. E pais leais. Não escondem nada dos filhos. Posso continuar? Ou está forte demais? Pode continuar Fernanda? Amém. Então vou continuar. Você mandou? Você pode se concentrar em uma situação. Você pode se encontrar em uma situação em que você não deveria estar. Mas se você tem o suficiente da palavra de Deus. Você não vai pecar. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 11, 3. A integridade dos justos os guia. Mas a falsidade dos infiéis os destrói. É a Bíblia. Provérbios. Salmos 119, 11. Guardei no coração a tua palavra. Para não pecar contra. Você não quer cometer pecado? Guarde a palavra de Deus no coração. Como que você vai guardar a palavra de Deus no seu coração? Lendo a palavra de Deus. Preste atenção. Quando a vida familiar ficar difícil. Uma tentação vai aparecer para lhe fazer desistir, perder ou falhar. Talvez você esteja cansado de brigar com seu filho ou seu cônjuge. Ou você esteja em um momento financeiro difícil. Talvez o estresse do trabalho esteja pesado. Algo a ser dito sobre ser leal em tempos difíceis. Ouça. Comprometa-se com as promessas que você fez para a sua família. Esse tópico é comprometimento. Comprometa-se com as promessas que você fez para a sua família. Esforce-se para ser fiel em todas as áreas da sua vida. Esforce-se para ser fiel em todas as áreas da sua vida. Independente das circunstâncias. Vou te dar algumas dicas. Primeiro. Evite o sedutor. Você sabe quando alguém vem com uma certa sedução para o seu lado. Seja ela emocional, sentimental, financeira. Você sabe. Você sabe quando alguém está querendo alguma coisa errada e diz para você. Você quer quanto? Você sabe. Que está te chamando para o pecado. Você sabe quando uma mulher dá um olhar para você. Uma piscada, um sorriso ou um abraço diferente. Você, mulher, sabe quando um homem te abraça diferente. Quando um homem segura na sua mão com más intenções. Você sabe. Evite. Resista ao espírito de destruição dos lares. Resista ao espírito de destruição dos lares. Lembre-se da aliança de casamento que você fez. Não esqueça nunca. Lembre-se da aliança de casamento que você fez. Não brinque com mensagem de textos sedutoras. Não brinque com mensagens de textos sedutoras. Tem um colega que perdeu o casamento. Ele era fiel à esposa. A esposa fiel a ele. Casamento lindo. Mas lá na empresa. Entrou numa brincadeira demoníaca. De quem ia pegar a menina mais bonita da empresa. E o bobo entrou no jogo. Ele estava convicto que ele não ia trair a esposa. Mas ele ficou brincando com os amigos. A esposa pegou a mensagem. Acabou o casamento. Não brinque com mensagem de textos sedutoras. Fuja da tentação. Não vá a lugares que você não deveria ir. Todos nós sabemos. Onde nós devemos ir. Onde nós não devemos ir. Na dúvida não vá. Na dúvida vá embora. Na dúvida não fique. Na dúvida é melhor dizer não. Ou na dúvida é melhor dizer sim. É melhor você acertar ou errar por excesso em querer acertar do que você errar cedendo a tudo. Quem está me entendendo diz amém. Invista em sua família. Invista em sua família. Invista em sua família. Invista em sua família. Invista a oração. Invista a consagração. Jejum. Jejue pela sua família. Pastor, mas lá em casa tudo vai bem. Pois é. Jejue pela sua família. Para que nada se estrague na sua família. Está mal? Jejue. Vai passear com a sua família. Estamos no mês de férias. Hoje graças a Deus duas famílias saíram de férias da igreja. Família do pastor Wagner e a família do Sandro. Estão de férias. A família do Aldo já está de férias. Eu me alegro quando eu vejo famílias da igreja saindo de férias. É como se eu estivesse saindo com a minha família. Não tem desculpa de dinheiro. Pode ir para casa até da sogra se for o caso. Pode ir para um sítio. Pode dar uma volta no lago. Pode fazer um bate e volta na praia. Aluga uma casa se não pode ficar no hotel. Leva as coisas. Faz a comida. Mas sai da rotina. Invista na sua família. Brinque com seus filhos. Oh pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Não existe coisa mais importante do que brincar com seus filhos. A gente já percebeu. Eu e a Andréia. O Isaquinho às vezes está no sofá assistindo alguma coisa. E a gente está naquela correria do dia a dia. Mas quando a gente para e vai no sofá. Senta. Ele está lá do outro lado. Aí ele vem. Daqui a pouco ele está em cima da gente. Porque isso faz bem para ele. E faz bem para a gente também. Aqui já está mais velha? Às vezes vai para o quarto resolver as coisas lá dos adolescentes. Aí eu dou um grito. Gabi. O que é pai? Fica aqui com a gente. Mas eu estou fazendo alguma coisa. Fica aqui com a gente. Dá um jeito. E às vezes vai crescendo e não quer ficar mais com os pais. Os pais já não entendem muitas linguagens e tal. E por aí vai. Envolva-se na vida de seus filhos. Envolva-se na vida de seus filhos. Leve seus filhos ao jogo de futebol. Leve sua filha às compras. Ah, que legal. Outro dia eu saí com a Gabi. Só foi nós dois. Comprar as coisinhas dela. Vira e mexe a gente sai. Nem que seja para ir na farmácia comprar um shampoo. Mas eu vou com a minha filha. Eu vou com ela ao shopping. Só eu e ela. Aí tem um dia que é do Isaquinho e ela quer ir. Aí eu falo, não. Já teve o seu dia. Agora é o dia do Isaquinho. E tem o dia da minha esposa. Que aí ela começa a cobrar. Saiu com os dois. E não chegou a vez dela. E eu. Aí chega o dia dela. As crianças querem ir. Mas aí a gente não leva. Agora já pode ficar sozinho. Mas antes, quando tinha que levar os dois. Porque era uma menor de idade. Tinha o dia da compra de cada um. Hoje nós vamos comprar roupa para sua mãe. Ah pai, mas eu. É da sua mãe o dia hoje. Hoje nós vamos comprar roupa para o Isaquinho. Ah pai, mas eu estou. É do Isaquinho. Amor, que brusa linda. Olha aqui. Mas hoje é do Isaquinho. Você está entendendo? É bom eles entenderem. Cada um entender o valor que eles têm para você, pai. Diga e faça coisas que trarão honra à sua família. Convicção é inútil até converter-se em conduta. Você fala, fala, fala. Mas nunca converte o que você fala em conduta. Quer saber a profundidade do seu caráter? Siga com os compromissos que você já assumiu. Quer saber a profundidade do seu caráter? Siga com os compromissos que você já assumiu. Não apenas fale. Faça. Terceira estratégia. E penúltima. Viva as suas convicções. E aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais. Diga comigo. Viver as minhas convicções. Um homem na Bíblia decifrou o código sobre como perpetuar a fé por meio de múltiplas gerações de famílias. Ele era um homem com convicções. Mais do que isso, ele as vivia. O nome desse homem é Jonadab. Diga comigo, Jonadab. Guarde esse nome aí. Diga, Jonadab. Jonadab é mencionado pela primeira vez em 2 Reis capítulo 10. Ele se tornou o braço de gel, o homem carregado por Eliseu de assumir o trono de Israel e acabar com a idolatria na nação. Restituindo a adoração ao único Deus. Ele era perfeito para o trabalho, pois ele tinha grande zelo pela santidade de Deus. Ele se opunha à religião da época e se recusou a deixar a idolatria penetrar em sua vida familiar. Jonadab não estava interessado em apenas brincar de igreja. Suas ações refletiam suas convicções. Jonadab sabia o quão poderoso eram as ideologias seculares. Ele então, intencionalmente, estruturou sua família em torno de seu relacionamento com Deus. Não dos caprichos ou desejos fugazes da cultura. Irmãos, existe uma ideologia demoníaca na nossa sociedade. O governo está investindo o nosso dinheiro de impostos na ideologia demoníaca. Nós, pais, precisamos estar atentos. Não podemos deixar essas ideologias malignas entrar e penetrar na nossa família. Eu já tive mães dizendo, pastor, eu não sei fazer com a minha menina de 15 anos. Ela defende tal coisa que nós não acreditamos. Ela defende tal coisa que nós não falamos dentro de casa. O que está acontecendo, pastor? É a ideologia do mundo. Ou você investe em Deus na sua família, ou o mundo vai investir o demônio na sua família. Não podemos brincar de ser igreja. Precisamos transformar as nossas convicções em ações. Diz que ama a Deus, mas não lê Bíblia. Diz que ama a Deus, mas não ora. Diz que ama a Deus, mas não vai na vigília. Diz que é fiel a Deus, mas não dizima, não oferta. Diz que ama a Deus, mas falta no culto mais do que nunca, do que qualquer coisa. Seus filhos precisam ver você transformar as suas convicções em ações. Então, preste atenção. Ele decidiu não permitir que a falha espiritual entrasse em sua casa. Para esse fim, Jonadab estabeleceu algumas regras. Qual a regra que ele estabeleceu para a sua família? Anote. Ele não permitia que ninguém em sua casa bebesse álcool. É álcool. Cachaça. Vinho. Vodka. Caipirinha. Ele não permitia. Por quê? Este não foi um mandamento ordenado por Deus. Mas Jonadab era um homem sábio. Ele sabia que o excesso de bebida poderia muitas vezes fazer... Muitas vezes ser um portal para o comportamento tolo e até mesmo para o pecado entrar na sua família. Agora preste atenção. Jonadab dá essa ordem para a família. Passam-se 240 anos. Jonadab não existe mais. Os filhos de Jonadab não existem mais. Os netos de Jonadab já não existem mais. Agora só bisnetos, tatarasnetos e por aí vai. Mas a convicção de Jonadab, a santidade permanecia na família. Vamos ler o texto? Vamos entender? Vamos aprender? Encontramos a profundidade da influência desse pai. Suas convicções se estendem pelo menos seis gerações. Pois lemos sobre sua linhagem de filhos em Jeremias 35. Anote Jeremias 35, versículo 1 a 11. Diz. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias, o profeta, homem de Deus. Vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor. E ofereça-lhes vinho para beber. É Deus que está mandando. Presta atenção. Então busquei Jasanias, filho de Jeremias, filho de Rabizanias. Seus irmãos e todos seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Quem está grávida aí, Renata? Está aqui os nomes para o seu filho ou sua filha. Eu os levei ao templo do Senhor. A sala dos filhos de Hanã, filho de Jigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Marseis, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei. Presta atenção. Então coloquei vasilhas cheias de? Coloquei vasilhas cheias de? E alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas. Ele pedia que bebessem. Eles, porém, disseram. O pai já morreu. O avô já morreu. Mas a cultura de santidade permanece. Eles disseram. Não bebemos vinho. Porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas nem semearão. Não plantarão vinhas nem a possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado, Jonadab. Filho de Recabe. Nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casa para nossa moradia. Nem possuímos vinha. Campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado, Jonadab, nos ordenou. Que coisa linda, gente. Já pensou? Sua filha vai lá para a China. Você tem uma cultura de santidade na sua casa. Tem regras na sua casa. Tem disciplina na sua casa. Deus é o centro da sua família. Seu filho vai para outra nação. Você não está perto. Não tem comunicação contínua. Alguém propõe alguma coisa que não condiz com o princípio bíblico ou da família. E seu filho diz, não, eu não posso transar com você, menina. Porque o meu pai ensinou que nós devemos nos manter em santidade. Que sexo só após o casamento. Não, eu não posso beber. Obrigado, Senhor. Mas porque você não bebe, é socialmente. É um repial. É um pouquinho só. Não faz mal a ninguém. Verdade, Senhor. Não faz mal a ninguém. Mas existe um princípio na minha família. Já pensou um negócio desse? Diga, a minha família é assim. Declara. Diga, a minha família é assim. Aleluia. Aleluia. Profetiza, filha do homem. Profetiza. Jonatab estabeleceu um padrão celestial para a sua família. Diga, eu vou estabelecer um padrão celestial para a minha família. Declare. Eu vou estabelecer um padrão celestial para a minha família. Esse não era um padrão do seu vizinho. Não era um padrão do pai da outra rua. E certamente não era um padrão de Hollywood da época. Era um padrão de Deus para a família e para a nossa família também. Jonatab separou sua família para Deus. Eu te pergunto, você está disposto a separar sua família para Deus? Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e diga, Deus, eu prometo separar a minha família e todos os meus descendentes para o Senhor. Aleluia. Precisamos identificar as coisas em nossas vidas e em nossas famílias que não glorificam a Deus. E então devemos ousadamente removê-las de nossos lares. Não para seguir um conjunto de regras, mas para proteger ferozmente aqueles que amamos. Proteja a sua família. É assim que criamos uma herança espiritual. É assim que passamos as vestes de fé. Lembra da mensagem da semana passada? As vestes de Arão colocou no seu filho. Você tem uma veste de sacerdote. Sacerdotiza. Passe para a sua família essa veste. A veste de santidade. É preciso mães fortes. É preciso pais fortes. É preciso homens e mulheres corajosos. Que estejam dispostos a dizer sim a Deus. A consagrar a si mesmo e a sua família e lares. Consagre. Seja corajoso. Seja corajosa. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu admito que embora eu me esforce para ser um bom pai, às vezes eu falho. Todos nós falhamos. Eu cometo erros. Eu já falei palavras das quais me arrependi. Mas continuo tentando. Eu não vou parar. Eu posso cair amanhã, mas eu vou me levantar. Vou continuar em pé porque escolhi lutar pelo futuro dos meus filhos. E dos filhos deles. E das futuras gerações. Eu decidi lutar. Eu vou até as últimas consequências. Eu vou lutar. Quem está disposto? Se coloque de pé homem. Principalmente os homens. E diga. Só os homens. Diga. Eu decido. Lutar. Pela minha família. Eu posso cair amanhã. Mas eu vou levantar. Porque eu estou decidido. Lutar. Pelos futuros dos meus filhos. Dos filhos deles. E das futuras gerações. Diga glória a Deus. E aplauda o Senhor. Decida. Tome seu assento por gentileza. Todos precisamos ser melhores em dizer não. Diga não a bebida. As drogas. A certos filmes. Diga não a almoços inofensivos. Com colegas dos sexos opostos. Do sexo oposto. Diga não as fofocas. E a toda a conversa de lacívia. Diga não a deixar seus filhos saírem com quem quiserem. Ou irem onde quiserem. Diga não. As coisas mais. A coisa mais legal na vida de Jonadab. É que Deus prometeu. Que ele aderiu as suas convicções. E disse. Deus disse para Jonadab. Em Jeremias 35, 19. Jamais. Faltará a Jonadab. Filho de Recabe. Um descendente que me sirva. Que coisa linda. O que Deus está dizendo. Todos os descendentes de Jonadab. Me servirá. Irmãos. Nós temos que ser intenso nisso. Eu oro todo santo dia. Eu oro. Todo santo dia. E eu digo para Deus. Deus. Todos os meus descendentes. Te servirão. Com alegria. Todos os meus descendentes. Te servirão. Com alegria. Eu já oro pelo meu genro. Eu já oro pela minha. Pela minha nora. Eu já oro pelos meus netos. Eu já oro pelos meus bisnetos. Eu já oro pelos meus tataranetos. Eu já oro por todos os meus descendentes. Desde quando eu era solteiro. Todo o descendente de Jonadab. Me servirá. Que promessa incrível gente. Que Deus maravilhoso. Não importa como a sociedade. Ou a cultura mude. A cada geração. Nosso Pai Celestial. Pode abençoar aqueles. Que escolherem estabelecer. Um padrão em suas casas. E lutar pela alma. Das suas futuras gerações. Sua casa. Pode ser uma benção. E ter paz. E alegria. Eu vou repetir. Sua casa. Pode ser abençoada. Ter paz. E alegria. A sua casa deve ser. Um pedacinho dos céus. O favor de Deus. Pode ser uma verdade. Na sua casa. Mas você tem que lançar fora. As coisas. Que seu coração. Com as quais você. Sabe que Deus não está satisfeito. Você tem que jogar essas coisas fora. Você tem que reparar os muros. Viva pelas suas convicções. Recuse a ignomia. Escreva a mensagem. De Josué. Declare a mensagem de Josué. Em Josué 24, 15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Declare. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E para encerrar. Última estratégia. Quarta e última. Lute. Pelo que sobrou. Lembra da última mensagem? Neemias foi a Jerusalém. Reconstruir os muros. A Bíblia diz que ele fez uma rápida inspeção. E ele viu que os muros estavam em ruínas. Que os portões tinham sido queimados. E ele começou a restaurar. O que sobrou. Diga. Eu vou restaurar. O que sobrou. Nas mãos de Deus. Nada está perdido. Nas mãos de Deus. Nada está perdido. Fora de Deus. Tudo está perdido. Se você não quer Deus. Já era a sua família. Já era o seu casamento. Primeira coisa que você tem que fazer. Para reparar os muros. Para restaurar a sua vida. Seu casamento e a sua família. É buscar a Deus. E a Bíblia diz assim. Poderão andar dois juntos. Se não estiver em acordo. Os dois tem que querer buscar a Deus. Os dois. Os filhos podem até não querer. Mas se um pai e a mãe querer. Já era. Eles vão buscar uma hora ou outra. Por isso que a Bíblia diz. Ensina a criança. No caminho em que deve andar. Ainda que venha envelhecer. Não se desviará. Dele. Ele pode sair da rota. Mas vai voltar em nome de Jesus. Então preste atenção. Se você sofreu uma perda. Talvez seu marido tenha acabado de lhe abandonar. Quem sabe um de seus filhos faleceu em uma tragédia. Em um trágico acidente de carro ou moto. Ou seu adolescente tenha fugido. Talvez alguém que você ama tenha cometido suicídio. Eu quero que você entenda o seguinte. Deus ainda é o Deus daquilo que restou. Deus é o Deus daquilo que o restou. Deus ainda é o Deus. Ele vai fazer alguma coisa. Você pode sentir que isso não seja verdade. Mas se você se apegar a sua fé. Deus vai usar os seus escombros. As lágrimas e a mágoa para um propósito maior. Amós capítulo 3 versículo 2 diz o seguinte. Assim diz o Senhor. Assim como o pastor arranca da boca do leão. Só dois ossos da perna. Ou um pedaço da orelha. Assim serão arrancados os israelitas de Samaria. Como um canto de cana. Como um canto de cama. E um pedaço de sofá. Pastor difícil de entender esse texto. É. Eu vou explicar para você. Aqui está uma bela alegoria. Está sendo pintada na primeira parte dessa passagem. Preste atenção no que o texto está dizendo. Um leão devorou um cordeiro. Um leão devorou o quê? Um cordeiro. E a única coisa que restou para o pastor salvar. Foi um pedaço de orelha. E duas pernas do cordeiro. Para que serve isso humanamente falando? Para nada. Mas não importava o quanto o cordeiro estivesse ferido. Ou se o que restou não tivesse valor. O pastor lutou pelo que restou. Para ele os restos eram significativos. Eles importavam. Eles tinham propósito. Valia a pena redimi-lo. Se você está ferido. Sobrecarregado por problemas. Ou lutando por conflitos familiares. Ainda não acabou. Você pode não ter o que acostumava a ter. Sua vida pode parecer diferente. Mas você não está acabado. Se você ainda tem um ouvido para ouvir. E uma perna para ficar de pé. Você pode permanecer na palavra de Deus. Você pode encontrar esperança. Na promessa de que? O seu começo pode ser modesto. Mas o seu futuro será de grande prosperidade. Jó 8.7. O seu começo parecerá modesto. Mas o seu futuro será de grande prosperidade. Você pode olhar para a sua família. Hoje. E ver uma casa devastada pela guerra. Eu tenho um conselho para você. Lute pelo que sobrou. Diga. Lute pelo que sobrou. Se um de seus filhos foi morto em um acidente horrível. Lute pelo que sobrou. Se uma tragédia sem sentido tentou roubar toda a sua esperança e seu coração. Lute pelo que sobrou. É importante lutar pela sua família. Lute. Ore. E jejue. Vamos falar juntos? Lute. Ore. E jejue. Diga na primeira pessoa. Eu vou lutar. Eu vou orar. E vou jejuar. Eu vou lutar. Eu vou orar. E eu vou jejuar. Eu vou lutar. Eu vou orar. E vou jejuar. É importante lutar pela sua família. Continue fazendo isso. Se você não desistir de sua família. Seus muros permanecerão por gerações. Lute pelo que sobrou. E Deus lutará por você. Fale novamente. Ore novamente. Tente novamente. Perdoe novamente. Estenda a mão novamente. Vá jantar novamente. Recuse-se a desistir. Recuse-se a se permitir que a depressão, a preocupação, a ansiedade e a frustração superem você. Preencha seu vale com a oração. Preencha com louvor. Preencha com as escrituras. O milagre não é encontrado no que foi perdido. O milagre é encontrado no que sobrou. Fique em pé em nome de Jesus. Preencha com as escrituras. Amém.